Para contar essa história, preciso voltar lá no início, em 1979, quando a professora Lígia ingressa na magistratura e é lotada na Junta de Conciliação e Julgamento de Criciúma, da então nona região com sede no Paraná, e passou a ser conhecida como Doutora Lígia. Em 1981, quando da instalação do TRT da 12ª região, a Doutora Lígia então opta por compor o novo regional. Em 1982, vai para Tubarão, de onde só saiu em 1993, para então integrar a 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis. Em 1996, foi promovida pelo critério de antiguidade a juíza togada do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região, o que equivale hoje em dia ao cargo de desembargadora. No bienio de 1998 a 2000, foi corrigedora. De 2000 a 2002, foi vice-presidente. E de 2002 a 2004, assumiu o cargo de presidente do Tribunal. No bienio de 2005 a 2006, foi diretora da Escola Judicial. Como podem perceber, a Doutora Lígia passou por todos os cargos administrativos e judiciários deste tribunal. Isto mostra sua personalidade inquieta e atenta às mudanças, sempre disposta a dar o melhor de si naquilo que faz. Vocês acham que ela parou por aí? Não. Formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez pós-graduação e especialização na Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, hoje chamada Unisul. Fez curso de formação promovido pela Escola Nacional da Magistratura, na França, onde obteve, em 1990, o diploma de Estudos Sociais da Universidade de Nancy, na Faculdade de Direito. E também esteve vinculada como estagiária ao Tribunal de Grande Instância de Nancy. O currículo é extenso, tentei aqui fazer um breve resumo de sua trajetória profissional, mas o melhor deixei para o final. E eu sou o Fred, que trabalho com a Doutora Lígia há 28 anos. Desde 1995, quando ela assumiu a titularidade da então 5ª Junta de Conciliação e Julgamento de Florianópolis, vinda lá de Tubarão, a partir de então estamos juntos esse tempo todo. E eu me lembro de muitos momentos legais que nós passamos juntos, ótimas recordações, como por exemplo, quando ela me convidou para vir com ela para o tribunal, isso em 1996. Ela tinha terminado a audiência, eu era secretária de audiência, e ela então falou, Fred, quando tu terminar outras coisas, sobe lá no gabinete que eu quero conversar contigo. E então ela me chamou e eu fui, e ela me disse, olha, eu fui promovido ao tribunal, tu estás sabendo, e eu queria saber se tu queres ir para o segundo grau comigo, e trabalhar comigo lá no gabinete. E eu fiquei surpreso, fiquei impactado com o convite, porque nunca tinha imaginado uma situação dessa, e era algo que me agradou demais, demais. E, enfim, temos tantas histórias, tantas histórias, tantos momentos, que eu não conseguiria, num vídeo tão rápido como esse, tecer os principais pontos. Mas não posso deixar de registrar também os nossos muitos encontros sociais que nós tivemos, nossas festas de final de ano, nossas brincadeiras no gabinete, nossos lances coletivos, isso tudo foi maravilhoso. Os aniversários comemorados, nós tivemos uma interação para além da instituição, tivemos uma interação social, nossas famílias se harmonizaram, foram realmente, nós temos uma história muito longa, muito bonita, e que eu vou guardar no lugar mais confortável do meu coração, e que eu quero levar comigo para o resto da minha vida. E, em razão disso tudo, eu agradeço imensamente, doutora, todo o carinho que a senhora teve comigo, toda a atenção, a paciência, os muitos ensinamentos que a senhora me legou. E quero lhe dizer que eu acho que eu não sei viver um tribunal sem a minha doutora Lígia, sem a minha chefa. Eu tenho 30 de tribunal e 28 com a senhora, então eu vou ter que aprender a viver um tribunal de forma diferente, sem a minha referência, sem a minha líder, sem o meu norte jurídico. Mas é a vida, é assim, uns vão, outros vêm e vida que segue. Doutora Lígia, eu lhe agradeço imensamente por tudo e desejo que a senhora tenha dias maravilhosos, que sua aposentadoria lhe proporcione tudo o que a senhora espera de bom e de melhor, não só para a senhora, mas para os seus filhos, para o seu netinho, que é uma graça, e que tudo corra bem para a senhora e para todos vocês. Um beijo e siga firme em frente. Eu sou Renata, sou servidora do tribunal há 18 anos e, destes 18, 17, no gabinete da desembargadora Lígia. Recebeu novata, recém-formada, sem qualquer experiência. O que eu quero dizer é que, muito provavelmente, tudo que eu sei de serviço público, tudo que eu sei do direito, por que não, foi com ela. Então, doutora, é muito difícil para mim estar falando isso. A senhora sabe o quanto eu sou reservada, sou tímida, mas não poderia deixar de dar uma palavra de agradecimento. Eu acho que só o que eu tenho para dizer é obrigada. Obrigada pela confiança de todos esses anos, por ter acreditado em mim mesmo, tão inexperiente. E eu posso só realmente agradecer, desejar para a senhora muitas felicidades, que seja muito feliz. Eu sou o Leonardo, trabalho no gabinete da doutora Lígia. Doutora, gostaria de deixar registrada a minha gratidão por ter feito parte da composição do gabinete por quase 10 anos. Quando eu fui convidado a trabalhar com a senhora, lá em 2014, havia recém tomado posse como servidor. E, desde então, no ambiente laboral, além de todo o aprendizado profissional, aqui eu cultivei grandes amizades com colegas de trabalho, tendo, inclusive, conhecido e me casado com a Raíza, também integrante do gabinete, com quem eu tenho hoje dois filhos. Assim, com esse breve resumo, posso dizer que a senhora faz parte da minha vida e da minha família, de modo que desejo uma ótima aposentadoria. Olá, eu sou a Camille. Eu entrei no gabinete da doutora Lígia no começo de 2009, há mais de 14 anos. Eu sou muito orgulhosa de ter participado da equipe dela. Foi muito produtivo para a minha carreira e tenho a desejar muito sucesso. Dizer para ela que ela encerra um ciclo com muita honra, com muita distinção. Me dou muitos parabéns a ela por isso. E é isso, doutora. Um beijo muito grande, um abraço. E é só um até logo, porque fora dos tribunais também estamos aqui. Espero que continuemos, nos encontrarmos, tomar um café, um vinho. Um abraço bem grande. Há um trecho do Pequeno Príncipe que representa todo de mais sublime que existe na vida. Que diz A senhora leva um pouco de nós e nós levamos um pouco da senhora no nosso coração. A senhora toca a todos nós e nos inspira imensamente. Então, uma linda aposentadoria, um grande abraço, com muito carinho e com muita admiração. Um beijo. Eu sou o Eriton. Eu estou no gabinete da doutora Lígia desde 2012. Nesse tempo, eu tenho tido o prazer da convivência de todos esses colegas que aqui integram, e em especial da doutora. Eu só tenho a agradecer. Eu cresci como pessoa, aprendi muita coisa no campo do direito, mas principalmente no espaço da vida. Eu acho que, como ela, esse é um momento não de despedida, assim como de encontro, porque encontros e despedidas são os dois lados da mesma viagem, como a gente sempre diz. Eu desejo tudo de bom e agradeço de coração pela oportunidade que eu tive aqui. E acredito que, no final, vai ser sempre maravilhoso. Obrigado, doutora! Boa apresentadoria! Boa apresentadoria!